Eu sei, eu vou cantar uma música de minha autoria. Essa música, a história dela é triste. Essa música foi o tempo que eu conheci uma jovem, de aproximadamente 17 para 18 anos. E eu morava dentro da casa deles, né? E fiquei tomando com a menina escondida da mãe dela. Quando a mãe dela descobriu, aí soltou os cachorros. Fui voltar atrás para pedir a mão da menina em namoro. Mas já era tarde. Cheguei lá. Antes de eu falar, não consegui falar nenhuma palavra. A mãe dela já soltou os cachorros para cima de mim. Já me enxergou todinho. E o pior da história é que eu era servente pedreiro. E eu fui tudo sujo de massa. Com certeza e convicção que ia dar certo. O cara trabalhador, né? Aí cheguei lá, a mãe da menina falou, ó, eu já sei o que você vem fazer. É daí pra fora. Quanto mais longe da minha filha, melhor pra você ir. Eu fiquei tão sem graça que eu não consegui nem olhar pro lado da menina. Aí deixei uma marca. Foi uma tatuagem. Eu ia fazer o nome da menina, mas eu lembrei e falei, não vou fazer isso. Que vai que não dá certo. Que o esquema era fugir com a menina. Mas na hora eu não tive coragem. Aí eu fiz essa música aqui. Coração despedaçado, a tristeza no olhar. É uma dor que nunca passa. Errei a vontade de chorar. A tristeza no meu peito é mais forte que um ano. Eu tô ficando meio louco. Oh, meu Deus, mas que sofro. Não consigo controlar. Pois não quer fugir de mim. Essa dor do abandono. Tá difícil te esquecer. Se eu já tatuei seu nome. Enquanto isso vou beber. Pra esquecer o meu passado. É que eu não posso saber. Que outro dorme do seu lado. Do seu lado. O Ratinho, eu fiz questão de vir aqui no local onde foi filmado o vídeo. Onde foi feito o vídeo. Lembrar. Lembrar um pouco dos momentos. A coisa mais feliz da minha vida. É fazer o que eu tô fazendo aqui hoje. Por quê? Fica a saber que a gente conseguiu dar a volta por cima. É. 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 É.